E esse ano tem São João e muita alegria! E o polvão já tá no pique, suada até o gogó! O seu fomeiro puxa o fome e não para um minuto só! Caruaru é folia, trinta dias de forró, mas chegou o São João e o forró já começou! Na queimura da fogueira eu vou dançar com o meu amor! Quero ver você menina, remexendo sem parar! Você gosta de arroja, mas seu fraco é forrosa! Quero ver você menina, remexendo sem parar! Você gosta de arroja, mas seu fraco é forrosa! Chegou o São João e o forró já começou! Na queimura da fogueira eu vou dançar com o meu amor! Chegou o São João e o forró já começou! Na queimura da fogueira eu vou dançar com o meu amor! E esse ano pega fogo lá no pátio do forró! Parece um formigueiro, chega, faz, levanta pó! Safoneiro puxa o fome e não para um minuto só! E o pão bom já tá no pique, suado até o gogó! Safoneiro puxa o fome e não para um minuto só! Caro aro é folia, trinta dias de forró! Mas chegou o São João e o forró já começou! Na queimura da fogueira eu vou dançar com o meu amor! Quero ver você menina, remexendo sem parar! Você gosta de arroja, mas seu fraco é forrosa! Quero ver você menina, remexendo sem parar! Você gosta de arroja, mas seu fraco é forrosa! Isso é folia, irmã da caro! Aqui o forró é só o mi! Chegou o São João e o forró já começou! Na queimura da fogueira eu vou dançar com o meu amor! Chegou o São João e o forró já começou! Na queimura da fogueira eu vou dançar com o meu amor! Esse ano pega fogo lá no pátio do forró! Parece um formigueiro, chega, faz, levanta a pó! Safoneiro puxa o fome e não para um minuto só! E o pão bom já tá no pique, suado até o vagó! Safoneiro puxa o fome e não para um minuto só! Caro aro é folia, trinta dias de forró! Mas chegou o São João e o forró já começou! Na queimura da fogueira eu vou dançar com o meu amor! Quero ver você menina, remexendo sem parar! Você gosta de arroja, mas seu praquefosa! Quero ver você menina, remexendo sem parar! Você gosta de arroja, mas seu praquefosa!